Por garantia ou simplesmente por direito, quase sempre o consumidor costuma pedir a nota fiscal na hora das compras. Sempre peço. Por quê? Ah, uma segurança para a gente, para controlar minhas contas, cartão de crédito. A gente sabe que nós estamos contribuindo daí para o desenvolvimento do nosso país. Mas nem todos têm esta consciência. O senhor sempre pede a nota fiscal? Não, nunca. Por quê? Mania, né? Difícil pedir. Por quê? Distração, né? Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, o Brasil deixou de arrecadar, no ano passado, 415 bilhões de reais em impostos. O volume da sonegação chegou a 10% do produto interno bruto. E neste ano, até agora, já são mais de 108 bilhões em impostos sonegados. Aqui no Paraná, a sonegação corresponde a 30% do faturamento com as vendas de bens e serviços. Para recuperar esta defasagem na arrecadação, o governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, lançou a campanha Nota Fiscal Paranaense. Para participar, valem cupons de qualquer valor. Esse cupom fiscal será traduzido num número estabelecido por uma estrutura estatística da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E esse número que ele terá, a partir do cupom fiscal que ele escreve, terá a possibilidade de concorrer a um prêmio em dinheiro pela extração da Loteria Federal do Paraná. Na segunda etapa da campanha, os premiados também poderão indicar entidades de assistência social e escolas estaduais para receberem repasses de verbas nos mesmos valores dos prêmios pagos. O importante é que as administrações tributárias da União, Estados e Municípios estejam devidamente instrumentalizadas para fazer o combate à sonegação. E, por outro lado, a sociedade também consciente de que a sonegação fiscal é um prejuízo muito grande para a própria sociedade. No final das contas, quem perde com a sonegação fiscal somos todos os nossos contribuintes. Ou seja, o Estado perde e nós também perdemos.